Ai, ai, ai Ai, ai, ai Taca fogo no beco, enche um copo de whisky Quem tá tocando ele mesmo, DJ Zé Capim GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR Toma leite, sua piranha, safadinha, safadona Safadinha, safadona, safadinha, safadona Vou te arrastar pro beco e piranhona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vou te arrastar pro beco e piranhona Toma, 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 toma Ai, que vontade de fuder Essas piranha Que não sacanhar Na hora da treta Vai com a buceta, 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 buceta Vai com a buceta, buceta, buceta Vai com a buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta, buceta no pau Vai com a buceta, buceta no pau Ai, ai, ai Ai, ai, ai Taca fogo no beco, enche um copo de whisky Quem tá tocando ele mesmo, DJ Zé Capim GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR GR que tá no toque dessa cachorrada A CIDADE NO BRASIL